Bom dia, boa tarde, boa noite, mais uma vez aí seu amigo Carlos Maggioli com mais um vídeo. Vocês gostando do vídeo, podendo dar aquela moral, daquele likezinho, entendeu? Se interessando e querendo ajudar, podendo se inscrever, eu agradeço muito. E se inscrevendo no canal, não esqueça de assinar lá o sininho de notificações, que é muito importante. Venho hoje aí fazer um vídeo mostrando para vocês como substituir o parabrisa da JCB3C. Mostrando para vocês aqui, parabrisa original, a JCB mesmo, telefone aí de contato, CEP direitinho, site. Mostrando para vocês aí, esse parabrisa aqui chegou na empresa para a gente fazer a substituição. Vou mostrar para vocês aqui como que está o parabrisa aqui da retrozinha aqui, da 3C. Olha aqui, na obra lá que a gente estava trabalhando, essa máquina estava guardada no terreno lá. E tem outros condomínios em volta. Eu cheguei de manhã, guardei de tarde ela, estava normal. Aí quando eu cheguei de manhã no outro dia, estava com isso aqui quebrado, um pedaço de paralelo ali em cima, ali em cima, ali perto das mangueiras. Aí eu tive que reclamar, né? Eu acho que eu tenho uma foto. Depois eu coloco a foto no final desse pedacinho desse vídeo, tá? Quando eu for fazer a emenda do vídeo. Daí galera, aí daqui a pouquinho eu volto mostrando para vocês como começar a fazer a substituição. Como soltar a sacola, sacola de silicone preto aqui, nas beiradas. Valeu galera, vou botar ela no espaço ali, que não caia, não suja aqui também, né? Que aqui é dentro da garagem. Daqui a pouquinho eu volto galera, um abraço, hein? Fala aí galera. Dando continuação ao vídeo aí, gostando para vocês. Olha, para tirar esse parabrisa, dá um pouquinho de trabalho. Mas dá para fazer sim, tá? Não é tanto bicho de sete cabeças, não. Mas primeiramente, primeiramente, só uma dica. Usem óculos, tá? Óculos de proteção, para vista. E luvas. E luvas. Por quê? Qualquer trincado desse vidro, ele vai jogar fagulha. E você sabe como que é a fagulha vidro, né? Corte, dá problema, entendeu? Eu estou utilizando uma faquinha fininha, a ponta fininha. Estou colocando aqui, ó, no silicone. Eu cravo ela aqui e pego um martelinho e vou batendo ela para baixo. Para soltar o silicone nas quatro bordas aqui do vidro. Valeu galera? Eu vou fazendo aqui, quando estiver todo solto, praticamente, eu vou mostrar para vocês. Daqui a pouquinho eu volto, hein? Fala aí, galera. Dando continuação ao vídeo aí. Mostrando para vocês, ó. Já fiz a retirada da maior parte do vidro. Dessa parte de baixo está toda solta, ó. A lateral também. O único problema aí, trabalho que eu estou tendo mais, está sendo para soltar a parte de cima. Onde tem o retrovisor aqui. Parte de cima aqui por trás. Entendeu por quê? Eu estou utilizando uma faca como espátula. Cortei a faca, né? Até melhor para bater. Afinei a pontinha dela. Aí fiz fazendo a lateral aqui, ó. Batei com o martelo. E batendo ela para baixo para cortar o silicone. Tá? Agora só está faltando a parte de cima. Está sendo um pouquinho mais trabalhoso. Mas, quando eu soltar, eu vou mostrar para vocês com ele solto. Soltei. Vou fazer a limpeza do silicone. Vou mostrar quando está lá. E irei dar uma lavada. Porque está cheio de vidro aqui. Para depois dela limpa. E eu poder colocar o outro vidro. Daqui a pouquinho eu volto, galera. Fala aí, galera. Voltando com o vídeo aí. Mostrando para vocês. Eu falei que eu ia mostrar, né? Quando o vídeo estivesse todo solto. Mostrando para vocês aqui, ó. Sozinho aqui fica difícil, tá? Ó. Consegui soltar ele total. Agora eu tenho que arranjar uma ajuda aqui do meu primo. Para a gente poder... Fazer a retirada dele, valeu? Ó. Total. Daqui a pouco eu volto aí. Mostrando para vocês. Eu fazendo a limpeza da borracha ali. Do encaixe ali. Beleu? Daqui a pouco eu volto. Olha aí, galera. Dando continuação ao vídeo aí. Mostrando para vocês. Para fazer a retirada dessa cola. Desse silicone aqui, ó. Sempre protegido. Óculos. Luva. Uma faquinha fina. Para poder fazer a retirada. Você pode fazer o seguinte. Você estica o silicone, ó. E vem fazendo a retirada. Vem cortando ele com a faquinha bem fininha. Para tirar o excesso dele. Aí depois você faz a limpeza do outro silicone total daqui, ó. Você vai raspando ele e vai saindo. Entendeu? Mas é tudo com cuidado. Valeu? Se você não souber fazer. Aí você tem que procurar um profissional especializado. Valeu, galera? Porque isso aqui não é brincadeira não. Isso aqui machuca de verdade. Valeu? Daqui a pouquinho eu dou continuação ao vídeo colocando o para-brisa. Um abraço aí, galera. Daqui a pouco eu estou de volta. Fala aí, galera. Voltando com o vídeo aí. Mostrando para vocês, ó. Depois de retirado total o vidro. Já feita a limpeza, né. Raspei já aqui a cola antiga, né. O silicone que se encontrava aqui. Fiz a raspagem todinha com a espátula. Já está limpinho. Já joguei água nela já. Tirei o excesso de vidro total que tinha aqui. Não tem vidro nenhum mais. Aí eu venho mostrar para vocês aqui, ó. A cola comprada, né. Para colar, fixar o para-brisa. Foi essa aqui, ó. Cicaflex. Entendeu? Esse modelo aqui. Foi o recomendado, tá. Foi o recomendado. Aí se alguém também quiser e adquirir, né. É só você procurar. Na cola de locais que vendem cola para blindex, eu acho, né. Porque esse aqui não foi o que eu comprei, não. O patrão que adquiriu aí e trouxe. Valeu, galera. Aí eu vou fazer agora a aplicação dele. Daqui a pouquinho eu volto para mostrar para vocês. Valeu. Fala aí, galera. Dando continuação aí. Mostrando para vocês, ó. Comecei a fazer a aplicação da cola. Fora, fora. Por quê? Porque conforme você encaixar o vidro aqui. E pressionar, essa cola vai espalhar. Silicone. O excesso, você depois, quando secar, você pode tirar com a faquinha. Entendeu? Não tem problema nenhum. Valeu, galera. Fazendo agora a colocação de silicone aqui. Silicone preto. Esse Cicaflex. Depois da colocação dele, a gente vai vir com o vidro. Valeu? Daqui a pouquinho eu volto aí. Fala aí, galera. Voltando com o vídeo aí. Finalizando o vídeo. Não deu para me filmar colocando o para-brisa porque fica meio complicado, né? Precisa de três pessoas. Uma fixando a corda e duas apoiando o vidro. E uma dica para vocês aí, na emenda aqui, os dois para-brisa, o lateral, o espelhinho e o para-brisa principal aqui da máquina, vocês é bom pegar. Igual eu peguei dois cabos de faca certinho e uma arruela para ficar na medida, né? Para dividir o meio certinho do vidro para não ter problema. Entendeu? O meio aqui, a altura certinho aqui. Aí daí vocês ajustam conforme vocês veem. Não tem a posição correta, jeito correto, não. Aí vem de cada um aí botar na posição correta. Aí vocês fazem também aqui, ó. A fixação aqui, ó. Prende essa corda em cima, embaixo, entendeu? Para fixar. Se vocês não fixar forçando assim, ele não vai segurar. Valeu? E depois o acabamento por dentro. Mostrando para vocês aqui. O acabamento da cola por dentro. Aí vai ter que acertar direitinho aí na mão. Entendeu? No dedo aí. Para fazer a beirola certinha. Deixa eu mostrar para vocês, passando aqui pela corda. Para deixar assim, ó. O acabamento, vocês passando o dedo, ele fica certinho assim, ó. Aqui eu não acertei não. Valeu, galera? Aí eu só vou fazer o acabamento e finalizou o serviço. Vocês gostando aí do vídeo aí, dá aquela moral, entendeu? Podendo lá, assinar lá o sininho de notificações e se inscrevendo no canal, gostando, né? Gostando dos vídeos e podendo ajudar. Eu agradeço muito. Valeu, galera? Um abraço aí do seu amigo Carlos Maggioli. Mais um vídeo aí. Tamo junto, hein? Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.